É diferente Meu amigo batisteira Companheiro de estrada Sempre fomos bons parceiros Nesta linda caminhada Sei que vive tão distante Já não prosa mais com o mundo Mas preciso saber de você Porque se passar contigo Se te fez algo de errado Diga não me esconda nada Eu não troco meu amigo Nem pôr o boi, nem uma boiada Somos amigos de cachaça De botar o boi no chão Eu te chamo de amigo Nós te tenho como irmão Se foi algum rodo de samba Que ele me se aproximou Me desculpe meu amigo Eu não sabia que era seu amor Pois no viripé de morão É muito fácil de encontrar Mas um amigo como você Sei que nunca vou achar Tudo que eu imaginei Nesta vida de vaqueiro Primeiro agradeço a Deus E a você que é meu parceiro Você sempre está comigo Nunca me abandonou Me perdoa meu amigo Se fez algo que te magoou Oh, 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 oh E você emparelhado, pra me emprega de mão beijada Me passe o rabo do boi, com bastante precisão Pula o motor, logo anuncia, valeu boi, é campeão Esse é um dos bons momentos, que carrego na memória Eu espero que você, nunca acabe a nossa história E que está muito cedido, mas não penso que te dê rasteira Essas coisas acontecem, é meu amigo, é meu balde esteira Seja Adriano Diferente